A maioria das mulheres com depressão não recebe o diagnóstico da doença. E entre as grávidas, essa situação é ainda pior. Um estudo da USP apontou que 7 a cada 10 mulheres com depressão não recebem o diagnóstico e, portanto, não têm acesso ao tratamento adequado. Os pesquisadores utilizaram os últimos dados disponíveis da Pesquisa Nacional de Saúde, que são de 2013. Mais de 22 mil mulheres participaram. Quase 2.500 foram consideradas deprimidas. Projetadas na população do país, proporcionalmente, elas representam 18 milhões e 300 mil brasileiras. Eu entendo que é uma combinação de três fatores principais. O estigma, que é o preconceito que a sociedade tem, o desconhecimento do que é depressão, de como as pessoas com depressão podem ser ajudadas. A falta de treinamento e capacitação de equipes, principalmente de atenção primária, para poder oferecer cuidados para pessoas com o sentimento de depressão. E as desigualdades sociais são também um fator importante nessa diferença de acesso. A subnotificação de depressão aumenta em três vezes e meia durante a gravidez, segundo cálculos dos pesquisadores da USP. A falta de tratamento é um fator de risco para a mãe desenvolver depressão pós-parto e pode também trazer consequências para o bebê, como um crescimento fetal abaixo da média, baixo peso e parto prematuro. Mulheres mais jovens, negras e sem histórico de aborto prévio têm maior chance de não receberem o diagnóstico. Vários fatores contribuem para a subnotificação, segundo esse ginecologista, como a falta de tempo para os atendimentos e a relação cultural e quase obrigatória entre maternidade e felicidade. Não há um momento tão transformador na vida da mulher como a maternidade. A gente, na sobrecarga que é para essa mulher, está triste quando ela deveria estar feliz. Tinha claras recomendações de entidades internacionais de rastrear a depressão. Rastrear significa aplicar instrumentos ou questionários ou até a própria pergunta sobre o estado emocional da mulher na gravidez e fora da gravidez, com o intuito de fazer esse diagnóstico e oferecer para ela um tratamento. Obrigado. Obrigado.